Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aquela pedrinha, aquela pedrinha famosa de cálcio, aquela que tem nas nossas gaiolas, uma branquinha que a gente já já faz cinco anos, vamos lá? Você vai precisar do CC mineral da Biotron, um quilo de gesso, secagem rápida e o 200 Violito da Biotron também, aqui ó, são ferrinhos que você vai entortar e vai ficar deixado dessa forma aqui ó, para depois pôr nos copinhos, você vai precisar de copinhos, esses de café, que você compra em qualquer lugar e um reservatóriozinho para você misturar tudo, para poder distribuir nos copinhos depois. Agora você pode ir misturando todos eles. O mineral e as pedrinhas de cálcio, o bom é você pôr bem mais do que o gesso, o gesso seria mais só para grudar elas, ela tem duração de um ano quase na gaiola, não é fácil deles comer por inteiro. Tem que mexer bem. Como a gente faz bastante, eu nunca medi a proporção, olha como fica. Agora eu vou abrir os copinhos, como quando você põe água, a secagem fica muito, tem que ser rápido, senão ele endurece no potinho, então tenta manter tudo o mais rápido possível para você fazer os ferrinhos, tudo já do lado e os copinhos tudo já abertos aqui, você vai deixar dessa forma tudo separado e já os ferrinhos do lado, porque na hora de você pôr é sempre bom ter duas pessoas, uma para ir colocando dentro e outra já para ir batendo um potinho assim, colocando esse ferrinho, beleza? vamos lá. Pessoal, como eu falei para vocês, precisa sempre de ajuda, por gesso secar tão rápido, então é bom sempre ter duas pessoas, vou chamar aqui para vocês a menininha do universo dos pássaros, ela vai ajudar a gente. Ela é o André, né? Vai ajudar também, Nenê? Vai? Vai ajudar, Nenê? boa tarde, e aí? Ahn? Hum? Hmm? Riquem cymais E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, depois que terminou, é pra ficar assim ó. Aí você deixa secar por no mínimo uns 5 dias. Se você puder pôr no sol, melhor. Depois que secou tudo, ele vai enderecer e vai virar quase uma pedra. Entendeu? E você só já pode deixar nas gaiolas depois de 5 dias. Beleza? Beleza? Até mais pessoal. Aí você me pergunta, pra que serve essa pedra, essa bendita pedra? Essa pedra simplesmente serve pra fortalecer os ossos, pra fazer a casca do ovo e pra desgastar o bico. Normalmente quando não tem essa pedra, não tem na onde ele desgastar o bico, o bico dele começa a crescer, fica pontudo. E às vezes tem alguns casos que o veterinário tem que cortar. Então eu vou dar uma dica também pra você, quando você vai no pet shop, os comerciantes tentam te vender aquela pedrinha. Uma pedrinha que parece areia, aquilo lá é pra passarinho, é uma areia. Entendeu? O calopsita é ave, ela tem um bico torto, então ela não precisa dessa areia, não precisa de nada a não ser da pedra de cálcio. Mas isso fica ao seu critério. Isso é uma dica nossa.